As crianças a gente fala que são grandes educadores, né? Por quê? Porque a criança chega em casa ali, aponta o dedo pro pai e pra mãe, dizendo, ó, o animal não pode ficar assim, tem que tirar ele da corrente. Aqui a gente fala muito de família multispécie. Muitas vezes a criança fala, ah, eu tenho meu pai, minha mãe, minha irmã, e o meu cachorrinho, e o meu gato, né? Então isso daí a gente tá falando de família multispécie, a gente tá falando de uma evolução da sociedade. E pras crianças que perguntam, né, o que é maus tratos, a gente fala de usar um pouquinho da empatia, né? De se colocar no lugar do animal. Será que o animal vivendo numa corrente, numa corrente muitas vezes curta, tá maltratando ou não tá maltratando? E se fosse a gente? Vocês, crianças, se vocês visualizarem uma situação que vocês acham que é maus tratos, pedir socorro a quem? Avisar os professores, avisar o pai, a mãe, a irmã, o vizinho. Então hoje é uma realidade das forças de segurança estarem sendo capacitadas pra prover a fiscalização, a investigação do crime de maus tratos. Vocês, crianças, vocês podem ser heróis no dia a dia. Como? Vocês podem colocar na mochila de vocês uma garrafinha de água, vocês podem dar essa água pro animal em situação de rua, vocês podem colocar no carro dos seus pais ali um pouquinho de ração, um pouquinho de água, vir um animal ali em situação de rua, parar o veículo pra alimentar. Então vocês podem efetivamente ser heróis, mas não necessariamente colocando uma capa. Viva! Hoje sai mais! Aplausos